É a Tufi Cascavel, caralho, do terror do litoral Tá aberta a temporada, esse é o bonde cruel Sou do núcleo 88, é a Tufi Cascavel Pois aqui na zona leste, só tem menino malvado Invadi a capital e bota pra sair voado É desde 2002, tá feita a caminhada Pois a Tufi Cascavel, é futebol e porrada Não lembra daquela treta, em frente a subsede O Nijá de Cascavel, o terror da zona leste Ser de nossos componentes, outro ouvinte pra correr Cascavel é lado A, pau no cu do lado B A vergonha da cidade, que se desorganizada Se quiser bater de frente, tamo pronto pra porrada Nessa longa trajetória, eu não posso esquecer Salve pro eterno vando, que saudade de você Que sempre fortalecia, no jogo do meu leão Estará sempre lembrando, aqui no nosso coração É a Tufi Cascavel, quem encara passa mal Pra sacudir a cidade, solta aí o litoral Pega a pisau! Tá aberta a temporada, esse é o bonde cruel Sou do núcleo 88, é a Tufi Cascavel Pois aqui na zona leste, só tem menino malvado Invadir a capital e bota pra sair voado É desde 2002, tá feita a caminhada Pois a Tufi Cascavel, é futebol e porrada Tu lembrar daquela treta, em frente a subsede O Nijá de Cascavel, o terror da zona leste Ser de nossos componentes, outro ouvinte pra correr Cascavel é lado A, pau no cu do lado B A vergonha da cidade, que se desorganizada Se quiser bater de frente, tamo pronto pra porrada Nessa longa trajetória, eu não posso esquecer Salve pro eterno vando, que saudade de você Que sempre fortalecia, no jogo do meu leão Estará sempre lembrando, aqui no nosso coração É a Tufi Cascavel, quem encara passa mal Pra sacudir a cidade, solta aí o litoral Pega a pisau! Tem moral, a maior do litoral Tem moral, a maior do litoral Tem moral, a maior do litoral Uou!